Que maravilha, hein? Coisa linda essa casa, ó. Tudo mobiliado já, mesinha forte, ó, cadeira... Essas roupas aqui de quem é? Essas roupas aí no caso é do antigo locatário que tava aí, teve que sair correndo rápido, entendeu? Mas isso aí não é assunto pra agora, não. O importante é que isso aqui é coisa de primeiro mundo. Casa linda, maravilhosa, não é mesmo? Eu achei mais ou menos. É, mais pra mais do que pra menos, meu amigo. Vem cá, tu não é daqui não, né? Não, eu sou do... sou do Ceará. Ceará? Ó, meu apartamento é do Ceará. Ah, pô, bacana, legal. Gente boa demais, pô, gostei de tu. Ceará, aqui é coisa de zoropa, como eu tava falando, ó. Quarto, uma sala, uma cozinha e meia suíte, meu parceiro. Aqui é qualidade. Como meia suíte? Não conheço meia suíte. É, que meia suíte é assim, no caso tem um quarto lá que tem o mais caro, se você meter um vazio ali embaixo, já pode fazer as tuas necessidades ali mesmo, entendeu? Não precisa nem ir pro banheiro à noite, é uma coisa maravilhosa. Entendi. E me fala uma coisa, como é que a luz aqui é dividido? É coisa que ninguém paga luz, não, entendeu? Como assim não paga luz? É coisa boa, né? Não tem luz. Você pode usar à vontade aí, não paga, não tem essa. Mas você tem um xabral aí com a light aí, um negocinho... Rapaz, relaxa, bota um acondicionado sentado nessa merda que não vai gastar nada, pega a banqueira, começa a jogar água pra tudo quanto é lado também. Tá tranquilo, compadre, tá tudo liberado. Aqui é liberado. É, estranho, né? Tá liberado, mas... Caralho! Abaixa, meu irmão! Abaixa, pelo amor de Deus! Eita, que minha coluna tá ruim! Ó, relaxa que é só uma hora de tiro só, entendeu? É sempre essa hora que eu tô jogando o Flamengo. Guarda aí, não vai esquecer, rapaz, que... Abaixa, meu irmão, olha! Pelo amor de Deus! Eu não vou vingar com essa casa, isso é muito perigoso, né? Ô, 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 ô! Perigoso não? Perigoso é quando você desrespeitou meu lugar, rapaz! Aqui tem segurança armada 24 horas por dia! Ninguém aqui é assaltado, quer dizer, você que vai morar aqui não vai ser assaltado não, compadre, relaxa! Porra, vem cá, vamos pra cozinha, vambora! Espera aí, pelo amor de Deus! Espera por mim! Calma, rapaz! Ah, e aqui é a cozinha, meu parceiro? Tem até umas loucinhas aqui, se você pode ver, se quiser... Amigão, amigão, antes da gente continuar, eu quero saber qual é a empresa de vigilância daqui, é a Vigban? Não, no caso aqui é a Miniban. Não conheço, não. É o pessoalzinho do Rubens, rapaz, gente boa pra caramba, entendeu? Que fica aí armada, garante sempre a segurança da comunidade, entendeu? Você dá 30 contos na mão deles, fica tudo lindo, meu parceiro. Pessoal é de segurança, né? Confiança e segurança. Confiança? Confiança de mapa, confiabilíssimo, eu cresci com essa gente, rapaz. Gente boa, gente trabalhadora, gente do bem, entendeu? Honesta, que quer garantir a segurança da comunidade, rapaz, entendeu? Inclusive, eles vendem outras paradas também, ó. Por exemplo, eles vendem gás. Ó o gás! Aqui, ó, Rubens Gás, ó. É, eu tô vendo aí, mas fica tranquilo, que eu compro na Liquigás já tem maior tempão. Não, no caso aqui você vai ter que comprar realmente na Rubens Gás, porque aqui não pode comprar em outro lugar, não, entendeu? Não pode por quê? Não, não pode, aqui não pode, viu? Ah, tá. Me fala uma coisa, então, qual é a operadora daqui de TV, a NET? É a que é o Gatonete, entendeu? Que é melhor do que a NET, que também é do Rubens, entendeu? Sargento Rubens, ele gosta de ser chamado assim, entendeu? Ó, tem mil vezes melhor, maluco, tem, ó... Cala Foxy, tem futebol, UFC, TV, manchete, a porra toda. Inclusive, depois de meia-noite, a Multishow parece que muda. Fazendo uma mágica lá, parece um canalzinho pra você dar aquele... Aquela aliviada no boneco, sabe como é? É, entendi. Entendeu? A internet aqui, pelo menos, é boa, né? 300 megas, rapaz. Caralho! Pra dividir pra comunidade inteira. Vamos pro quarto? Uhum. Então demorou. Esse é o quarto, ó, maravilhoso, né? Nossa, você vê aquelas roupas ali, ó, como eu já te expliquei, o cara teve que sair voar, entendeu? Por questões aí, problema aí com o Rubens, mas... Tá de boa, entendeu? O cara saiu da casa. E saiu, não volta mais, esse não volta nunca mais, rapaz. Esse aí não... Todo mundo vai ver mais, não. Quer saber? Eu gostei daqui, eu tô pensando em ficar. Ah, mentira. Tô pensando, seriamente. Eu já vou te dar já uns toques aí da comunidade que eu tenho certeza que você vai ficar, rapaz. Olha só, gosta de sacolé, de maracujá? Pô, quem não gosta, né? Dona Anocinda vende um que é um mel, meu parceiro, muito gostoso. Agora, ah, eu tô querendo comer uma cervejinha, um litrãozinho barato, cinco conto de escol, pererê, pererê. Amigão, pergunte ao seu Walter. Conhece todos os botequinhos aqui da área, as barraquinhas em geral, conhece tudo, maluco. Agora, não vou te enganar, a gente tá com um problema aí, que é a dona Joyce, entendeu? Ela tá com um filho aí que tá envolvido com crack, sabe? Que isso, cara? Quer dizer, ele quer invadir a casa, é o maior problema, mas pode ficar tranquilo, que a gente guardou uma perninha de três ali embaixo da porta. Se ele aparecer, você dá na cabeça do candango, ele deita e tá tudo tranquilo. A tua comunidade toda já sabe, não vai pegar pra tu. Esse é procedimento padrão aqui, entendeu? Ou chama o Rubens, mas não complica não, cumpadi. Pega a madeira, dá logo no quengo do cidadão, ele vai cair e acabou, meu parceiro, é normal. Valeu? Cara, me dá um contrato aí pra assinar. Ah, que maravilha. Vou ficar. Demorou então, ó. Contrato fechado, meu parceiro. Ô, Galego, acorda, porra. Acorda, Galego. Bora, vaza, rapá. Vaza, 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 vaza. Mano, 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 mano. Mete o pé. Ó. Você me desculpa aí, rapaz, que Galego é um mendigo aqui da área nossa, aqui da comunidade. Eu sempre deixei ele dormir aqui, porque eu tenho muito bom coração, entendeu? Vai embora! Vai embora!